Estamos na série de entrevistas com os candidatos ao Senado, recebendo aqui o candidato do PTB, o ex-prefeito de Terezina, Elmano Ferrer. Boa tarde, doutor Elmano. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Alí. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes desta emissora de televisão. A candidatura do senhor, ela foi decidida ali na reta final das convenções, né? Exatamente. E de lá para cá, tem um mês de campanha. Qual avaliação o senhor faz até agora dessa campanha para o Senado? A avaliação é muito boa, mesmo considerando que nós estamos trabalhando essa candidatura ao Senado há pouco mais, aliás, pouco menos de um mês. Estarmos inicialmente com uma pré-candidatura a deputado estadual e aceitamos, quer dizer, a convocação do meu partido, o PTB, em decorrência de uma decisão pessoal de caráter particular e familiar do senador João Vicente para assumir esse desafiante, dessa desafiante missão que nós estamos nesse instante, nesta caminhada. A avaliação que eu considero muito boa, considerando o desempenho e a acolhida que temos tido na cidade de Terezina, onde tivemos a felicidade de ser prefeito da cidade, trabalharmos, bem como no interior, por onde nós andamos. Já percorremos, juntamente com o Elton Dias, 40 cidades e o acolhimento, a receptividade tem sido muito grande. Formamos um time, esse time liderado pelo atual presidente Dilma Rousseff, pelo ex-presidente Lula, e o Erton, esse grande projeto de transformação que o Brasil vem experimentando. O senhor, novamente, está em contato com o eleitor. O mesmo aconteceu em 2012, quando o senhor disputou a eleição de prefeito. Claro que, dessa vez, não só Terezina, mas o Estado todo. A minha pergunta é, o que o senhor tem sentido do eleitor com relação à eleição? A expectativa do eleitor qual é? Bom, com relação à expectativa, ao nosso projeto, ao nosso time que está... O que o eleitor quer? O que ele pede para o senhor? O que é? Geralmente, ele pede uma melhor saúde pública, maior eficiência nos serviços de prestação da saúde pública, de segurança, na área da educação também, há muitas demandas, apesar dos avanços que o Piauí e o Brasil têm alcançado. Há uma demanda grande. E, de outra parte, há também, é bom que nós frisemos aqui, uma decepção com relação a determinados políticos que não... Aqui do Piauí? Tem, no Brasil, no Piauí... Por exemplo, aqui no Piauí? Não, não, isso aí, não, queria nominar, entretanto, e as peças que se fazem, lamentavelmente, há um descrédito da política e não há democracia... Mas a classe política está embaixo. Lamentavelmente, quer dizer, não há democracia sem política, sem partidos políticos e sem a representatividade. O que nós vimos, o que nós estamos vendo é isso. E nós outros, quer dizer, a minha vida, eu tenho 48 anos de serviço público prestado ao Estado do Piauí. Ocupei vários cargos aqui no âmbito do Estado, secretário de Planejamento, secretário de Desenvolvimento Econômico. Trabalhei, desde o princípio, na Sudene, me aposentei na Sudene, no órgão de desenvolvimento regional. Tive uma experiência na Embrapa, no Sebrae. Enfim, ocupei vários cargos públicos e sempre procurei me haver no exercício desse cargo, com muito amor ao serviço público, como sacerdócio, sem, em momento nenhum, me servir da coisa pública. Agora, assim, o eleitor, o contato do senhor com o eleitor, agora eu vou perguntar só a Teresina. Está igual a de 2012 a eleição? Está diferente? O que o senhor tem sentido? Eu tenho sentido um entusiasmo maior. Maior do que em 2012? Maior do que em 2012. Teresina, uma eleição de âmbito estadual, um cargo de senador da República, um cargo muito importante, muita responsabilidade. E a gente deu, Amadeu e Eli, meu ouvinte, uma demonstração de trabalho, de amor, quer dizer, a causa pública, o sentimento coletivo. E fizemos um esforço muito grande na cidade de Teresina. Nós trabalhamos muito na cidade. E as pessoas que nos abraçam, aqueles mesmo que não estiveram conosco, hoje estão. A gente nota esse sentimento, a forma como nós somos, recebido por onde andamos. Não só em Teresina, na grande Teresina, onde nós estamos numa situação, eu considero, permita-me ser franco, uma condição confortável, não é? E mesmo no interior, nas cidades por onde nós estamos passando, que muitos estudam em Teresina, não tem uma cidade do Piauí que não tem um filho estudando em Teresina, que não tem uma relação de trabalho, de comércio ou trabalhando. Agora, doutor, as pesquisas mostram o seguinte, que até agora, até as mais recentemente lançadas, é que o seu principal adversário, o ex-governador Wilson, está bem à frente. Em Teresina, em Teresina, onde Teresina me conhece, conhece o nosso trabalho, nós estamos, repito, numa situação confortável, em larga vantagem, não só... Quer dizer, aqui em Teresina o sol está na frente. Não só na capital, como na grande Teresina. Uma situação muito confortável. E nós estamos há 25 dias que começamos a nossa campanha no interior. E por onde nós passamos, nós também temos feito pesquisa em seguida, é uma mudança radical, uma transformação. Como o interior está abraçando a nossa candidatura. Isso é inegável. E, provavelmente, daqui para frente, daqui a 30 dias, quando começar o programa eleitoral gratuito, que o povo conhecer as nossas propostas, nós fazemos parte de um... O primeiro grande diferencial, quem apoia o candidato é o mando ao Senado. O presidente Lula, que aqui esteve para lançar a candidatura do Hélito e a nossa. Quem está abraçando a nossa candidatura? A presidente Dilma. Quem está também o governador, o ex-governador e o senador Hélito? Quer dizer, é um time muito forte. É um time que está transformando... Mas o time do ex-governador também tem grandes lideranças, ou não? Eu estou falando no time da maioria, do povo, daqueles que passaram a fazer uma grande transformação social e econômica desse país a partir de 2013. Amadeu, eu tenho andado pelo interior. É impressionante a transformação em cidades pequenas, que eu conheci há 30, 20, 40 anos. Dê um exemplo aí, doutor Romano. Olha, eu estive agora em Riacho Frio, Monte Alegre, Gilboés, Campo Grande, Alagoinha. Essas cidades que eu conheci há mais de 40 anos, não tinha estrada, não tinha energia, não tinha saneamento, médicos, não. Enfim, é uma transformação. E essa transformação maior se dá exatamente, se deu e se dá hoje, em 2003, com esse governo de inclusão e transformação social. É impressionante. Então, é desse time que o Elmano está. Quer dizer, ao lado dessas pessoas que estão, desses dirigentes que estão transformando o país e o Brasil. Aliás, sobre o interior, eu ouvi de uma liderança ligada ao ex-governador que o senhor, se soltar em picos, o senhor não sabe voltar para Terezina. O senhor só conhece a capital. Eu ando nesse estado há 48 anos. Em 1966, quando eu aqui cheguei como técnico do governo federal, o Piauí tinha 78 municípios, 78 cidades. Destas, eu apenas não conheci a época. Há 40 e tantos anos, quatro delas. Ou seja, eu vi nascer quase 150 novos municípios, novas cidades desse estado. Eu participei de todos os programas regionais de desenvolvimento dos estados nordestinos como técnico do governo federal. Eu conheço esse estado, e permita-me a franqueza e a sinceridade, eu conheço esse estado mais do que muitos políticos que estão aí e já passaram por aí. Como técnico, eu ia para Picos, Amadeu, há 48 anos, em 1966. Eu ficava 23 dias no Picos Hotel. Naquela época, eu não tinha energia, não tinha estradas. E de Picos, eu ia para onde? Para Fronteiras, para Pio Nuno, para Simões, para Paulistana, para Jaicós. Ou seja, eu fazia pinhão em Picos. A mesma coisa eu fiz também quando eu ia para o Gurgueia. Eu acompanhei os grandes programas federais desse estado. Programas dos vales úmidos, como o Polo Nordeste. Programas para as regiões semiáridas, seca, como o Projeto Sertanejo. Eu participei de missões como secretário do Planejamento. O trabalho que nós fizemos no que se refere aos cerrados. Eu, quando passei 10 anos na Embrapa, um trabalho de pesquisa, que nós conduzimos esse processo, que gerou a soja para os cerrados do Nordeste, principalmente do Piauí, do Maranhão, do sudoeste da Bahia, do Tocantins. Quer dizer, isso é um trabalho importante. Eu conheço esse estado, meu querido Amadeu, minha querida Ali e meus queridos telespectadores. Mais do que muita gente. É por isso, Amadeu, que eu me considero uma pessoa preparada para exercer o mandato de senador da República, porque eu conheço esse estado. Eu estudei os problemas relacionados à redistribuição das receitas públicas, à repartição, digo melhor, ao pacto federativo. Hoje, de cada 100 brasileiros, moram nas cidades 84 brasileiros. E as cidades, onde eu tive a felicidade de ser prefeito de Terezinha, de uma cidade, de um município, eu sei o quanto é difícil o tratamento dado pela federação, a essência federativa, ao núcleo federativo, que são as cidades e os municípios. Então, eu me considero, por conhecer esse estado, não é de passar no município, é de andar o município todo. O senhor falou em projetos. O que é que o senhor, como senador, teria como prioridade se ganhasse a eleição e chegasse a Brasília? Primeira prioridade, eu, como técnico de vários organismos, inclusive planejamento e desenvolvimento do estado do Piauí, eu sei aonde estão os recursos, não só em Brasília, como em bancos internacionais, como Banco Mundial, Banco Interamericano, órgãos financeiros internacionais. Então, a minha primeira ideia é ajudar o governador, ajudar os prefeitos a trazer recursos, não só de emendas parlamentares. Eu, com a experiência que eu tenho, é do orçamento da União, trabalhar o orçamento da União, compatibilizar os programas, as prioridades do estado, dos governos municipais, aos grandes programas nacionais. E nós fizemos isto em Teresina. Nós fizemos isto em Teresina num curto espaço de tempo. Não só as obras, o que foi feito na nossa gestão de menos de três anos, mas o que nós deixamos assegurados, assinados para os próximos anos. Em várias áreas, na mobilidade urbana, no transporte público, na área da saúde, na área da educação, do saneamento, os planos diretores de saneamento que nós fizemos, o plano diretor da área de drenagem da cidade de Teresina. Ou seja, Amadeu, eu me considero uma pessoa preparada para esse desafio que nós aceitamos. Vamos com o povo que está ligando para nós? A Regina, aliás, ela quer, na verdade, dar parabéns e quer um contato. Ela deixa um telefone aí e quer um contato com o senhor. O Marcelo diz, o senhor elogia Dilma, mas ela está negando água para o semiário do Piauiense, os carros pipa. Isso não é verdade. Eu trabalho, quando eu disse que trabalhei, inclusive participei dos trabalhos de assistência às pessoas atingidas pelas cerca de 70, que eu já estava aqui no Piauien, o seu drama, o esforço que o governo federal fez a partir daquele momento, quantas barragens. Quando eu cheguei aqui, Amadeu, existiam quatro barragens feitas pelo DENOX. Cajazeiras, lá em Pio Nome, Ingrazeiras, em Paulistana, Barreiras, lá em Fronteiras, e o Caldeirão, aqui em Peripiri. Somente isto, quando o Ceará, a Paraíba, Pernambuco, já tinha mais de mil assuntos, nós tínhamos quatro. Então, eu participei desse processo. Não está faltando água. Havia problemas, estão politizando essa... Então, permitam-me dizer que estão politizando. Estão politizando o carro pipa. Estão politizando. Então, essa questão de estar faltando água, de responsabilidade A ou B. Hoje, qualquer município do Nordeste, atingido por falta de água, de seca, é só dirigir-se à Comissão Nacional de Defesa Civil, que, em continente, imediatamente, são colocados e disponibilizados os carros pipa através do Exército. Em alguns estados, existe o convênio. Em outros estados, que estão com problema com o governo federal de inadimplência, coisas dessa natureza, que a relação não permite fazer os convênios e os acordos. Ou seja, é uma área, Amadeu, e essa questão de... E eu vou trabalhar muito com relação a essa questão de... Então, politizando como eleitoralmente? Isso aí, está na imprensa, o pessoal fala, está faltando isso, porque é em ano de eleição. Eu, digamos, eu ainda estou, cheguei para trabalhar nessa área e ainda temos problemas. Mas, naquela época, não tinha nem 500 poços. E hoje, são mais de 15 mil poços ao longo desse tempo. Barraias, açudes. Então, isso é uma questão que eu vou trabalhar, porque eu conheço essa questão de água. É inadmissível ainda hoje a gente falar em carro-pipa. Carro-pipa, porque nós temos tecnologias e avanços nessa área... Para não precisar disso. Exatamente. De captar água e armazenar água no período chuvoso, no inverno, para o período seco. Ou levar através de adutoras. E também, nós temos um ar no subsolo do Piauí. Nós somos privilegiados em relação aos demais estados do Nordeste. Nenhum estado do Nordeste que tenha as reais condições, os recursos naturais que o Piauí tem para se desenvolver. O Francisco diz que a população desplanada está esperando o VEIM e quer saber se, nessa eleição, o senhor vai botar o bigode. E ninguém tira. O bigode eu nunca tirei o bigode, Amadeus. Acho que ele está perguntando na campanha. Na campanha vai ter o bigode de novo. O bigode e o VEIM vai estar presente em todo o estado. Eu quero até pedir paciência aos telespectadores, não só de todas as cidades, mas dos bairros de Terezinha, das vilas, que o VEIM tenha energia. E com a minha energia, a minha disposição, a minha vontade, eu vou percorrer, nesses próximos 60 dias, todas as cidades de Terezinha, todos os cantos e recantos de minha querida Terezinha. O Pádua diz que o senhor, se for eleito senador, só vai ficar um ano, porque vai disputar a eleição de Terezinha. E quem vai representar o Piauí é o seu suplente. Não. Eu estou brincando aí de chamar de VEIM, mas eu, por eleito, eu tenho confiança em Deus, que serei eleito. E do povo que me conhece, do povo de Terezinha e do Piauí. Eu quero cumprir um mandato de oito anos. Eu já fiz... Isso é um compromisso que o senhor está fazendo aqui. Se o senhor for eleito, o senhor não vai sair para disputar prefeitura, para disputar governo. Veja, não vou dizer... Às vezes, determinadas pessoas dizem uma coisa e não fazem. Eu sou, hoje, um político. E sou um instrumento da vontade coletiva do povo. Então, por exemplo, somos candidatos a senador. Vamos chegar lá. Eu tenho a convicção, a certeza de que seremos vitoriosos dessa campanha, porque o povo... Eu vejo o sentimento do povo, eu vejo o sentimento coletivo, a vontade de ter um senador do povo. O senador trabalhador, o senador das cidades, o senador dos municípios. Mas me diga aí, se o senhor faz compromisso... se o povo... Eu sou um instrumento da população, do povo. O que é que o mando quer? Primeiro, eleger esse senador. O que o padre está dizendo, é que se o senhor for senador, se o senhor for disputar a prefeitura daqui a dois anos? O povo tem uma vontade tão grande que o Helmano volta para a prefeitura. É um negócio incrível. Porque, veja, Amadeu, nós trabalhamos, Amadeu. Amadeu... Então, isso pode acontecer. Tudo pode acontecer. Agora, não está no meu... O meu projeto, é o meu projeto, eleger-me, eleger-me, senador da República, ajudar o prefeito, não só de Teresina, mas os prefeitos de todas as cidades, porque eu conheço como é difícil você ser prefeito de uma cidade. Eu gosto do povo, Amadeu. Diga, diga ali, Lopes. O André está mandando um abraço para o senhor, diz que acompanha os seus passos através do WhatsApp. Lute pela nossa segurança em Brasília, um telespectador citando. Chagas Teófilo do Disseu, manda um abraço para o senhor. Pessoal de São João do Piauí, de Fronteiras, o Laércio, diz que estão com o senhor. Clodoaldo de Parnaíba. O senhor acha que vai ter a mesma votação que teve para prefeito, agora como senador? Fala dos seus projetos para o meio ambiente. O Zé Rodrigues manda um abraço. E o Zé de Holanda, de Esperantina, diz que o senhor vai ser um ótimo senador. Bom, eu vou procurar e tenho convicção de que corresponderei à esperança, às expectativas do povo. Isso aí eu não tenho dúvida. Porque estamos... Senador, para quê? Laidade eu não tenho. Eu quero servir. E tenho certeza que com o conhecimento que eu armazendei do Piauí e do povo piauiense, eu tenho convicção de que desempenharei esse mandato de senador à altura e de acordo com o desejo e aspirações das pessoas. Isso eu tenho convicção, Amadeu. Tenho convicção disso, a lei. E veremos dessa forma. Já um compromisso que nós estamos assumindo por onde nós passamos. O que eu quero é o quê? Servir. Servir. E sempre servi, Amadeu. Sempre como servidor público, eu exerci o serviço público como sacerdócio, procurando servir sem jamais me servir da coisa pública. A minha vida é um livro aberto. E eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente hoje no Jornal do Piauí por essa entrevista, doutor. Eu é que agradeço a vocês, agradeço aos ouvintes e quero transmitir um abraço muito especial ao meu querido Jesus Filho e ao Jesus Pai, a todos que fazem esse grande canal de televisão.